Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cantinho da Poesia. Você que me acompanha ou que já viu algum vídeo extemporaneamente, me conhece, Pedro Mello. E a poesia é, digamos assim, uma inclinação que ocorre em muitas pessoas, embora nem todas se tornem conhecidas, famosas, celebradas. E possam publicar os seus livros. Muitas vezes pessoas humildes também acabam fazendo poesia. Pessoas simples e que escrevem do fundo da sua sensibilidade, fruto de sua experiência diante da vida. Cito aqui a Eugênia Maria Rodrigues, uma humilde, modesta professora de ensino fundamental 1, nascida na cidade de Rio Novo, em 1946, e falecida em 2003. Eugênia Maria Rodrigues, não tenho biografia da autora, se apenas que ela era de Rio Novo, estado de Minas Gerais, e que fazia trovas. Não tenho nenhum dado sobre ela, mas deixou muitas trovas e vejam que beleza de trovas. Eugênia Maria Rodrigues, meu coração sofreu tanto, no amor foi tão explorado, que há um aviso em cada canto, garimpo desativado. Rugas não são desenganos, pois não me causa desgosto, a viagem onde os anos fazem turismo em meu rosto. E uma das suas melhores composições. Partiste sem um aceno, multiplicando os meus ais. Não quis ter um mundo pequeno, meu sonho grande demais. Eugênia Maria Rodrigues. Seus versos ficaram. Se você gosta de poesia, gosta do nosso canal, inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo.